Inscreva-se, Inscreva-se, nesta Academia, o Porto Leira, onde quer que vai? Moramos o curo, vira direito, vira um Porto mais. E mais que uma ordem, esta é a nossa fé, tentaram parar-nos, ficamos de pé. Tira olhos no chão, abre o coração, marcará-los até-me com o direito do Leirão. Comentem a fugir, olha este curso a fazer, dá-nos vontade de vir, ao porto milhar e partir, direito não vai perder. No fim do ano, já sei os outros, com o caminho ficaram, em dias intensos, viraram costas, nunca mais voltaram. E mais que uma ordem, esta é a nossa fé, tentaram parar-nos, ficamos de pé. E mais que uma ordem, esta é a nossa fé, tentaram parar-nos até-me com o direito do Leirão. Comentem a fugir, olha este curso a fazer, dá-nos vontade de vir, ao porto milhar e partir, direito não vai perder. Força! Direito! 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 Aaaah, cambia! Vigo! Aaaah, cambia! Vigo! É bom! Líxia a vencer! É bom! Líxia a vencer! Força! Direito! Para o meu marculo. Para o meu marculo. Obrigado.